I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos ao canal Se Transforme Costurando, onde o show acontece. Gente, a gente tá esquecendo de mandar vocês o quê? Se inscrever, compartilhar, deixar seu like, não pular os anúncios, o seu comentário que é importantíssimo aí pra gente, né, manhã? Isso mesmo, não fique pedindo direto não, porque não é que fica chato às vezes, mas mesmo chato a gente vai tá falando. Agora, vocês viram aí o corte do biquíni Paola, da parte de cima, e agora a gente vai lá pra confecção do mesmo. Ai, que chique! É, dessa forma mesmo. Meninas, é, como eu falei, não vou ensinar a fazer rolotê, vocês procuram aí que já tem vídeo ensinando, tá bom? É, eu já coloco, fiz um aqui pra poder adiantar, preguei o forro. Agora a gente vai tá pregando nesse aqui pra vocês verem como é que é. Ó, é só você colocar em cima, na realidade é assim. É, sobra mesmo aqui, viu? Tá certo? Ó, agora se você quiser colocar uns alfinetinho pra poder... Te auxiliar é bom. Ó, e passa a mão assim, ó, pro forro que tiver de passar, ele já passa logo, que aí a gente já... Já tira fora na hora da costura aqui. Ó, porque forro é traiçoeira. É, verdade. Aí aqui, como eu já posicionei lá, coloquei o alfinetinho, então aqui, ó, eu já vou tá tirando. Enganchou alguma coisa ali, Jenice? Alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Pronto, então aqui é só você... É... Prendeu o forro antes do... Do elástico, né? Aí o que que acontece? Se você tem o aparelho, já coloca seu aparelho aí, o elástico com o aparelho, você já pula essa parte aqui. Você já vai colocando já com o aparelho. Já facilita trabalho. Rende serviço, né? Ó, prontinho. Então, eu também recomendo você fazer essa união do jeito que eu fiz aqui, do lado do suplex. Porque senão, depois vai ficar assim, ó, o forro torcido. E sempre coloca um alfinetinho. Vai por mim. Então, eu já fiz aí. Agora a gente vai tá fazendo a colocação do elástico. Agora a gente vai tá elastizando, né? Passando o viés, o elástico, tanto aqui como aqui. Eu vou tá iniciando aqui. Quem tem o aparelho é coisa linda de Deus, né? Existem dois aparelhos que eu tenho conhecimento. É um que você coloca o elástico aqui por cima. Vem aqui, gente. Aqui por cima. E outro que você conecta aqui e ele vai por baixo. É... Eu... Não tenho nenhum dos dois. Então, assim, eu já procurei saber. É, já pedi informação pra quem já faz moda praia e já teve e tem. Então, eu procurei uma amiga. Inclusive, é... Ela tem um canal aqui também no YouTube. É a Jivek Langerie. Da minha amiga Gisele Achel. Beijo, Gi. E aí, ela me disse que... Ela já usou os dois. Tanto o de cima como o de baixo. E ela prefere o que coloca embaixo. Então, eu tô até dando uma pesquisada. Aqui você só dá uma firmada. Não precisa puxar, não. Não é franzido, não. E... Eu já dei até uma pesquisada. Mas eu vou comprar o que ela me recomendou, que é o de baixo. Então, em breve vocês estão... Estarão assistindo aí. A gente colocando elástico com esse aparelho. Pronto. Eu gosto sempre de deixar um pedacinho. Pode deixar até menos. Só mesmo pra você segurar na hora de rebater lá na galoneira. Então, agora a gente vai pra galoneira pra poder rebater. Já passei uma aqui pra adiantar. Né? Agora, você vai pegar, virar. E a gente vai já... Ó. Por isso que eu deixo maiorzinho, ó. Que luxo. Facilita a vida. É coisa linda de Deus. Né? Tem gente que eu vejo... Tem hora que eu assisto alguns vídeos aí. Mas eu nem consigo finalizar. Que me dá agonia. E corta os trenzinhos no pé. Aí, na hora que vira, já tá faltando. Fica faltando. Taquara. Ai, me dá agonia. E aí, não precisa deixar muito. Mas que deixe um pouco. Pra facilitar. Aqui você já tá sentindo aonde seu elástico tá, né? Ó. Dobrou. Passa a mão pra ficar lisinho. E aqui você já sente onde tá seu final. Ó. Aqui você já segura. Ó o luxo. Já segura aqui, ó. Nem precisa isso tudo. Pronto. Agora eu já tiro o outro aqui. Pode cortar. E aqui agora, olha como é que ficou. Agora aqui a gente já dobra. Colocou lá. Liba pra poder não embolar no início. Agora é só... Sua etiqueta já tá aqui. Cuidado pra não, né? Prender a etiqueta. Deixar ela lisa lá pra baixo. E é só fazer esse processo até o fim, ó. Estamos chegando já. Maravilha. Pronto. Agora é só cortar, ó. Rente. E a gente vai tá voltando lá na overlock pra fazer o resto. Meninas, fiz uma aqui já pra adiantar, ó. Como é que ficou gotoso. Gotosura. Agora a gente vai tá fazendo o outro. Eu passo aí uma overlock. Nessa parte de baixo. Contorne. Prontinho. Agora aqui você vai dobrar direito com direito. E a gente vai costurar, tipo, até uns três centímetros. Até aqui. Aí a gente vai sair. Deixar um buraquinho pra gente revirar. E costurar até embaixo. Pronto. Saio. Agora eu deixo a aberturinha. E pego mais embaixo um pouquinho. Agora é só... Dar uma tensionada. O que é tensionada, Lu? Esticada. Ou seja, estique aí pra não estourar seus pontos. Prontinho. É isso aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. As metades das negócios. Agora eu vou pegar uma pinça. Que eu não sei onde é que tá o meu desvirador de roloteio. Eu pego uma pinça, ó. Ó. Pego aqui. E aí agora eu já insiro aqui, ó. Parecendo tripa. Quem é que você já... É, vem. Quem de vocês desvirou tripa na roça, meninas? Alguém de vocês já... Eu já limpei muita tripa. Enfiava uma varetinha, um pedaço de vara. E revirava. Era uma maravilha. Eu limpava tudo. Botava pra secar. Depois fritava. Meu Deus, que delícia. Pronto. Então, já saiu aqui, ó. É, gente. Isso eu só não... Só não roubei na vida. Aqui, ó. Agora, limpar tripa. Ó, maravilha. Agora, eu pego... E essa parte aqui. Só essa partezinha aqui, ó. Eu... Pelo buraquinho aqui, eu jogo pra cá. Ó. Deixei ele, tá vendo? Deixei só ele e as avessas. Agora aqui... Eu vou tá inserindo... Cês tá vendo? Avesso. Costura. Avesso. A parte de caliza com a parte de caliza. Então... Vai se orientando aí. Porque esse trem embutido, às vezes, dá uma... Confusão na cabeça da gente. Até a gente que é... É... Mais experiente. Imagina iniciante, né? Ok. Tudo bem. Costura no meio. E agora a gente vai só... Eu vou dar umas duas costurinhas. Vou tirar a excedência da linha. Ó. Não tira muito no pezinho, não. Porque se não, depois ela vai descosturar, né? Ela vai abrir. Agora é só... Ai, que chique. Prontinho. Aqui se você quiser dar um pontinho com a mão, ou um pontinho na reta. Aqui dá. Mas eu nem dou nada, não. Eu acho que não tem necessidade. Nem dá pra ver nada. Tá vendo? Agora a gente vai lá na reta pra poder fazer o restante do acabamento. Amores, já adiantei um lado aqui, ó. Pra poder não ficar o vídeo muito longuíssimo. Aí, vou ensinar vocês como eu faço. Ó, meninas. O jeito que eu faço não é... Deixa eu mostrar aqui, Dina. Eu vou aumentar aqui. Eu vou botar no meu ponto 5. Ó. No máximo aí, do máximo. Pontão largo. Por quê? Porque eu vou dar uma costurinha aqui, ó. Vou até puxar aqui. Vou dar uma costurinha aqui. Ó. Na beiradinha. Por quê? Depois eu falo pra vocês o porquê dessa costurinha aqui. Ó. Pronto. Então, o jeito que eu faço não é que eu sou sabichona, né? Mas eu faço desse jeito. Pisei demais aqui. E assim você pode estar fazendo diferente. E o acabamento, né? Ser bom também. Mas não é porque... Eu tô mostrando pra vocês o jeito que eu faço, né? A gente vai adquirindo experiência ao longo do tempo. E tô passando pra vocês aqui... De bom grado. Ó. Deixa eu... Pronto. Já enfiei. Agora eu vou pegar o quê? Pegar uma linha e voltar, ó. Puxando pra dar uma franzida aqui embaixo. Por que, Lu, você faz isso? Simplesmente porque essa parte daqui, onde a gente vai dobrar, ela é menor do que aqui. Né? Ela vem assim, abrindo. Então, na hora que eu dobro aqui, ó. Vai sobrar pra lá. Aí eu venho dobrando, venho dobrando, ó. Vai sobrar. E aí vai acontecer o quê? Vai dar muita prega, né? E aí vai ficar um acabamento bem grosseiro. E vocês sabem que eu sou um nojo pra acabamento. Então, você dá uma leve franzida aqui, dá uma leve diminuída. Na hora que você vê que já tá... Ó, dobra assim, ó. Pra você ver se já tá bom ou se tem que puxar mais um pouquinho, ó. O meu aqui praticamente já tá bom. Só vou dar uma distribuída. Porque eu não quero que fique o acabamento feio. Prontinho. Só distribuir por igual. Agora, a gente vai tá dobrando. O que tanto, Lu, a gente dobra? Eu acho que eu vou pedir a Jennifer pra poder pegar a fita métrica ali. Aqui, meninas, eu dobro três centímetros. Três centímetros fora a fora. Se você não tem experiência, é só você botar um alfinetinho e ir marcando. Eu já adiantei aqui um lado aqui. Olha que gutizura. Olha que lindo. Agora a gente vai fazer o outro. Aqui é só... Eu não faço marcação porque eu já... Eu já vou no olhômetro e dá certo. É aquele ditado, macaco velho. Pronto. Aqui na beiradinha. Começo. Já dou um retrocesso aqui. Meu pé não pode ficar... É... Tô apanhando. É assim mesmo. Tô apanhando pra prender. Mas aprendo. E vai só, né? Eu diminuí o ponto ali pra poder... Vai devagarzinho. Coloquei o meu ponto no três. E aí, agora é só você ir, ó... Contornando. Esse franzidinho que a gente dá fica até charmosinho. Agora já vem aqui e dobra. Se precisar, se faltar alguma coisa aqui, você... É só soltar. Prontinho. Ó, Lu, e se eu quiser passar a costura do outro lado, eu acho que eu tenho mais facilidade de ir pro outro lado. No caso desse aqui e passar. Pode também. Né? Pode fazer isso também. Pronto. Tá chegando aqui no final. Bote aqui certinho. Pronto. Agora... Agora, nessa hora aqui, eu venho pro lado de cá. Aí eu vou... Começar a deixar mais ou menos meio centímetro. E vou passar uma costurinha. Mais ou menos meio centímetro. Dá um retrocessozinho aqui. Agora, eu venho contornando toda a beirada nesse meio centímetro. Pronto. Pronto. Agora, eu vou passar uma no meio. Entre esse e essa costura aqui. Vou passar bem no meiozinho. Se você também não tem experiência... Marca, né, mãe? Vai marcando aí. Eu vou no olhômetro mesmo. Me guiando aqui. Entre um e o outro. Acabou. Beleza. Então, fica assim. Ó. Agora, a gente vai... Né? Essa parte mais longa é o decote. Que fica no centro. E essa parte mais curtinha é a cava que fica pra debaixo do braço. Aí, agora, como a gente já enfiou lá no outro. Vou tá pegando aqui, ó. Meu rolotê. Não, vou dar um piquinho aqui, ó. Enfiar só um pra vocês verem. Agora, eu vou pegar o grampo de cabelo. Se você não tem aí um... Uma dica, gente. Sempre usa grampo de cabelo que tem essas duas proteções aqui, ó. Senão você sofre. Não, sabe? Ó, Jennifer Clout. Vou inserir aqui, ó. No primeiro. Vou passar um pra vocês... Pra vocês verem. Ó. E aí, a gente já vai lá na mesa. Você que não tem aquele rolotê, né, gente? Que não tem que enfiar rolotê. Eu, aqui na minha bagunça, eu ainda não achei, não. Mas eu vou procurar ele, que ele é maravilhoso. Ó. Pronto. Chegando aqui, tá vendo? Ó. Agora, eu vou soltar aqui e dar um nozinho. Aperta, puxa bem e corta. E vou enfiar o outro. A gente se encontra na mesa agora. Amores, olha a gotezura. Que lindo. Olha esse com esse gotezura. Olha a profundidade disso aqui. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha. Deixa eu virar o avesso, né? Acomoda muito bem, gente. Isso é... As minhas clientes estão apaixonadas. Olha isso. Olha que acabamento. Olha a fundura disso aqui. Viu? Olha que espetáculo. Eu só ensino pra vocês o luxo aqui. Acabamento de boutique mesmo. Então, tá aí. Biquíni Paola. A gente vai gravar a calcinha também pra vocês. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Pode compartilhar à vontade.